Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse produtinho aqui da Cadivel, que é o Liso Mágico. Espero muito que vocês gostem. Então gente, já no comecinho desse vídeo, já deixa o seu gostei pra mim e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito e vem fazer parte dessa família, desse grupo de pessoas maravilhosas. Então gente, o produtinho de hoje que iremos falar sobre cabelos é esse Liso Mágico da Cadivel, que é um liso que é daquela linha plástica de fios da Cadivel, que é um produto que promete ser livre de química e é um Liso Mágico Gradual Smooth Serum. Falo que é um serum que conforme cada vez mais que você vai usando, mais liso o seu cabelo vai ficando. Mais liso ele vai mantendo o seu cabelo. Essa é a proposta do produto. Eu comprei esse produto, gente, faz uns dois meses. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da Beleza na Web. O vídeo tá aqui embaixo na descrição. Se por acaso você ainda não assistiu, você vai lá assistir e confere as comprinhas que eu fiz na Beleza na Web e eu comprei esse produto juntinho no dia que eu fiz essa compra. Aí aqui ele promete que ele tenha efeito memória, né? Quanto mais você usa, mais liso vai ficando. E ele reativa o tratamento da selagem térmica. Então se você tem selagem térmica, se você tem progressiva, ele promete ajudar você a manter a sua progressiva por mais tempo. E talvez alguma proposta interessante seja você espaçar o tempo que você faz a progressiva, dando um tempinho aí pro seu cabelo se recuperar e não fazer tanta progressiva um atrás da outra. Então isso aqui é uma boa saída pra quem não quer fazer progressiva muito rápido como eu. Eu faz oito meses que eu fiz minha progressiva. Não sei se eu vou fazer de novo, mas se eu for fazer eu vou compartilhar com vocês. Meu cabelo, ele tá bem cheio na raiz. Eu usei esse produto hoje, gente. Meu cabelo foi o cabelo Labeli hoje. Olha como ele tá brilhoso, maravilhoso, incrível. Eu vou passar pra vocês aí no tequizinho como que é meu cabelo natural, tá bom? Vou mostrar pra vocês eu lavando meu cabelo e mostrando como que é o meu cabelo natural e como que ficou. Vou ler pra vocês aqui atrás, né, no rótulo do produto, o que que ele fala? Fala que ele reativa o resultado da selagem térmica, como eu já falei, e cria um efeito de cabelo liso, instantaneamente, sem química. Você quem define, garante controle antifreeze de longa duração, selas cutículas e diminui o tempo da secagem. Não pesa nos cabelos. Isso aqui é tudo verdade, gente. Eu sequei meu cabelo hoje, geralmente eu demoro de 40 a 45 minutos pra secar meu cabelo. E eu sequei meu cabelo hoje em 30 minutos, né, geralmente é a tempo de secagem meu cabelo, como eu falei pra vocês, de 40 a 45 minutos, depois que eu já deixei ele secar em 70% naturalmente. Hoje eu sequei ele em 30 minutos, mas assim que eu lavei eu já fui secar meu cabelo, então reduziu bastante o tempo de secagem, né, ele secou muito mais rápido o meu cabelo. Isso é incrível e é muito bom. Realmente, antifreeze, gente, eu senti com esse tempo que eu tô usando esse produto, ele rende bastante, olha onde ele já tá. Eu senti que realmente ele reduziu o freeze e eu senti também uma diferença muito grande em dias chuvosos que ele mantém o meu cabelo mais comportado, os freeze ficam mais comportados. Como eu mostrei pra vocês aí, né, na filmagem, eu borrifiei mais na raiz esse produto pra, como minha raiz tá muito alta, né, eu dei uma borrifada a mais na raiz pra dar uma controlada e tá controlando bastante, tô amando esse produto, gente. Como todos os produtos da Cadivel, esse vai ser mais um queridinho, todos os produtos da Cadivel que eu comprei, eu não me decepcionei, estou apaixonada cada vez mais pela marca. Então esse produto super vale a pena porque ele vai te ajudar a você a espaçar o tempo da progressiva, se esse é o seu caso, ou te ajudar a manter o liso, né, mais liso ainda, te ajudar a secar o seu cabelo, te ajudar a manter a progressiva, a selagem térmica, ou o que você queira, o resultado que você queira no seu cabelo. Como vocês viram no takezinho, a minha raiz tá muito, tá, acho que tá uns 4 dedos, 4 ou 5 dedos crescida, e ele alisou super bem essa parte que não tem progressiva. Eu estou apaixonada por esse produto, vale cada centavo. Se vocês já usaram esse produto, gente, comenta aqui embaixo pra mim, pra que a gente possa trocar as nossas experiências e outras pessoas também possam saber se realmente esse produto funciona, em que tipo de cabelo que ele funciona. No meu cabelo que é cacheado, ele super funcionou. Comenta aqui embaixo pra gente trocar as nossas experiências, tá bom? Então vale super a pena o investimento nesse produto, eu estou apaixonada por ele, com certeza vou ter sempre em minhas coisinhas de cabelo. Então é isso, gente, que eu quis vir compartilhar aqui com vocês, compartilhar a minha experiência com vocês, e por acaso você tá procurando por um produto igual esse, pra te ajudar aí no seu dia a dia com o seu cabelo, eu super indico, tem o meu selo aí de qualidade. Então é isso, gente, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, grande beijo, tchau, tchau.